Olá, pessoal! Qual é a função de um vereador? Como integrante do Poder Legislativo Municipal, ocupa uma função legislativa na Câmara Municipal. O vereador ou a vereadora tem uma função primordial, que é a de representar e procurar representar bem a população perante o poder público, aqueles que nele confiaram o seu voto nas eleições. Esse é, ou pelo menos deveria ser, o objetivo final de uma pessoa que se propôs e foi escolhida como representante do povo para cumprir suas funções legislativas. Como um vereador pode representar na prática os eleitores da sua cidade? Pode-se dizer, e é realidade, que a atividade mais importante do dia a dia de um vereador é legislar, porque ele exerce suas atividades no legislativo. Nós já dissemos, o vereador não pode praticar atos de execução, sim, legislar, fiscalizar e representar a população. O que significa isso? Nós podemos entender, pelo verbo legislar, todas as ações relacionadas ao tratamento do corpo das leis, em geral, que regem as ações do poder público municipal e as relações sociais do município. Manter um bom entrosamento respeitoso entre poder executivo, poder legislativo, para que tudo aquilo que haja necessidade de ser feito aos munícipes possa fluir de uma maneira tranquila e possa surtir seus defeitos na busca de qualidade de vida à população de nossa cidade. Semana que vem tem mais. Nos aguardem!